Desde que descobre-se agora, que o carro utilizado para transportar os explosivos que iam explodir o aeroporto de Brasília, vamos lembrar, na véspera de Natal, dia em que o aeroporto tinha o maior fluxo de pessoas, um ex-assessor da Damaris Alves, vou mostrar a foto dele aqui, esse aqui, o Wellington Azevedo, a foto dele com a Damaris, você escolhe qual você quer, tem várias, tem ele com o Bolsonaro, ele e um outro terrorista chamado George Washington de Souza, eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Eles iam explodir um caminhão com 60 mil litros de querosene, querosene de aviação. Para quem não sabe, querosene de aviação, ele tem uma combustão, a explosão dele é muito maior do que se fosse gasolina, muito maior do que se fosse álcool que você usa aí na sua casa para fazer churrasco, muito maior do que se fosse até aquele álcool líquido que hoje é álcool Zulu, né, aquele que é proibido até em alguns lugares, ou é proibido no Brasil inteiro, nem sei. Então seria uma explosão muito grande, morreram centenas, talvez milhares de pessoas nessa explosão. Esses dois terroristas, os dois têm alguma ligação com o Damaris Alves. O Wellington Macedo, ele também esteve nos atos, atos antidemocráticos de 2020, ele chegou a ser preso. Falo até hoje, o único erro do Alexandre de Moraes foi ter misericórdia demais com esses terroristas. O Wellington Macedo acabou solto, e aí solto, quase matou aí milhares de pessoas. Pois bem, eis que descobre-se agora que o carro utilizado pelo ex-assessor da Damaris Alves para transportar os explosivos que iam matar milhares de pessoas na véspera de Natal, esse carro foi encontrado em posse de um sargento da ativa da Marinha. Ele é sargento da ativa da Marinha. Esse sargento, ele foi candidato, com apoio da Damaris, a deputado distrital em 2022. Inclusive, ele é suplente a deputado pelo partido da Damaris. Esse sargento, ele recebeu do Republicanos, que é o partido oficial dos evangélicos e partido da Damaris, ele recebeu 71 mil reais para a campanha dele. Caramba! O cara aí, terrorista, ligado a terrorista, recebeu 71 mil reais do partido dele. Quem é da diretiva aí, da diretoria do partido, é a da Maris. Só que tem uma outra coisa que eu vou te mostrar agora. Olha só quem doou dinheiro para a campanha do sargento Paulo. Dá para ver aqui? Eleição 2022, da Maris Regina Alves. Não é o nome dela, da Maris Regina Alves. Esse aqui é o sargento Paulo. E ele, o carro que foi usado pelos terroristas para tentar explodir o aeroporto, estava em posse dele. Ou seja, outro que tem ligação com a Damaris. Fala, tá difícil falar desse caso aí, de terrorismo, sem ligar a Damaris. Primeiro é um ex-assessor dela. O outro, ele e o outro, usaram um carro que estava com um deputado, candidato a deputado, não é deputado ainda, ele é suplente, que teve apoio da Damaris durante a campanha. O sargento Paulo, eu tentei achar, ele não tem nem redes sociais. Ele fez a campanha dele inteira dentro de igrejas evangélicas. Ao lado de, adivinha quem? Damaris Alves.